E o reajuste da gasolina tem prejudicado a categoria dos motoristas de aplicativo, viu gente? Com o preço do litro chegando a R$ 5,50, isso já não compensa mais esses profissionais saírem de casa para fazer corrida por R$ 15,00. Com isso, a categoria já planeja uma manifestação. Está cada vez mais difícil encontrar o serviço de motorista de aplicativo. Isto porque o custo de se colocar um carro para trabalhar como motorista de aplicativo está cada vez mais inviável. Neste ponto, próximo à Praça Hamstebt, onde antes era cheio, com reajustes consecutivos no preço do litro da gasolina, apenas alguns motoristas ainda insistem na profissão. O Fernando é motorista há dois anos e já notou os reflexos deste aumento. Ah, era bom. Fazia 15 corridas, 20 corridas. Aí agora com esse aumento de combustível, caiu bastante. Não faz nem nove por dia. Só neste ano de 2021, a Petrobras reajustou cinco vezes o preço da gasolina e quatro vezes o preço do óleo diesel. Agora o que não se explica é o reajuste no etanol. E com isso, tem muito motorista de aplicativo encostando o carro. O jeito é parar, porque nove corridas por dia não paga o consumo da gasolina, as manutenções do carro e também o uso do aplicativo. É parar e arrumar um serviço. Que aí não tem condições de trabalhar com o aplicativo. Que aí fica difícil. O reajuste no litro da gasolina atingiu outra classe que depende do carro para trabalhar, os taxistas. Neste ponto, no centro de Três Lagoas, permanecemos por mais de 30 minutos e não vimos nenhum carro. E tirar o carro da garagem para trabalhar tem que fazer contas. Nesses tempos de incertezas, onde o preço é reajustado toda semana, não tem compensado tirar o carro para rodar. Praticamente não sobra quase nada, viu gente? Não sobra. Porque a gente for pôr tudo na caneta, aí não vai sobrar nada. Hoje é no mínimo 200 conto, assim, por semana, entendeu? E olha lá. Se o carro for correr bastante, pegar um passageiro muito distante, para ir lá e voltar a troco de 10, 15 reais, não está compensando, entendeu? Porque o preço da gasolina está feroz. Com o preço da gasolina custando mais de 5 reais e 80 e o etanol já na casa dos 4 reais e 30 centavos, a categoria já está se mobilizando para um protesto, para chamar a atenção das autoridades e buscar uma solução. A gente está se organizando para juntar os motoristas de aplicativo, porque o preço agora está abusivo demais. O etanol não tem por que estar nesse preço também. Então, a gente, somos mais de 100 motoristas e vamos mobilizar a todos para fazer um protesto. Ainda em lugar, nós não definimos o local ainda, para que as autoridades locais busquem apoio junto ao governo estadual, para que se possa fazer alguma coisa. O que a gente não pode fazer é cruzar os braços. Então, a gente tem que mostrar nossa força. Não adianta a gente ficar torcendo para os caminhoneiros pararem. Então, cada categoria vai ter que fazer a sua parte. Com ordem, respeitando, seja onde for o local do protesto, com uma atitude honesta, que a gente não quer fazer baderna, a gente não vai querer bagunçar nada. A gente vai querer simplesmente apoio. Esse apoio está nos faltando. A gente está na época da pandemia. Também, para nós, a gente subia uma corrida para 15, 16 reais. A população mais carente de Três Lagoas não tem condição de pagar esse preço na corrida. É a que mais usufrui do transporte de motoristas de aplicativo hoje. Então, a gente não está lutando só por nós. A gente também está lutando para aquele cara que ganha pouco, para aquela senhora que vai fazer uma limpeza numa casa e vai de motorista, vai de aplicativo. Não adianta a gente... O álcool foi para... Hoje passou de 4,30 e alguns postos, o etanol. A gasolina já beirando 6 reais. Então, não adianta a gente só chorar. A gente tem que agilizar uma forma de procurar apoio, procurar ajuda para que isso acabe. É igual eu digo. Uma dona de casa lá que está desempregada, que está sobrevivendo de faxina, ela não tem condição de pagar 15 a 20 reais numa corrida hoje. É aquela base ali de 10, 12 reais. Então, a gente vai lutar por nós e também pelas pessoas que necessitam desse tipo de transporte.